Veja, a gente tem que continuar cobrando. O governo federal, desde o ano passado, não tem tido recursos para continuar obras que são fundamentais. Eu tenho um tempo, várias reiteradas vezes, que quando se tem dinheiro, tem que priorizar naquilo que é mais importante. E eu não vejo que não seja mais importante do que priorizar obras hídricas, obras com água. Basta apenas a transposição, porque a transposição, sem as adutoras, sem ter uma rede de colégio de esgoto, sem ter um saneamento pronto, ela não vai fazer a vida das pessoas melhorarem. Ter um canal com água passando, sem chegar água na casa da população e sem ter um tratamento de esgoto adequado. Isso não é uma realidade apenas aqui no Lajubo. Está acontecendo várias obras federais do Estado e do Nordeste. Nós já tivemos todo o cuidado de buscar reiteradamente, leitear isso. Já estivemos com o novo ministro, o Helder Barbário, colocamos essa situação, fizemos um banco diagnóstico em relação a essa questão. Ele iniciou seus trabalhos há pouco mais de 30 dias, mas ele já nos garantiu que vai colocar mais recursos para que essas obras voltem a ter riqueza, voltem a ganhar velocidade. Então eu espero que nos próximos dias a gente tenha novidades em relação ao que vai ser possível.